Opa, tudo bem? Só tô passando aqui pra avisar que aconteceu um probleminha e não vai ter o vídeo do Saiko desenhando, porque eu fui burro, enfim. Mas a gente tem o desenho dele pronto no final e é até legal que você tenha a surpresa junto com a gente, beleza? Então é isso, um beijo. Que bom. Eu vou bater diferente pra ele se confundir. Vamos lá, meu Deus. Começava a bater uma punhita. Ah, eu achei que era isso que o Vitor tava batendo. É, ele bate muito rápido. É só uma, ele goza. É que ele bate na barriguinha. A mãozinha na barriguinha. Dá um peteleco no pau e goza. Fala, galera. Beleza? Começando mais um Retardo Falado. E hoje é um dia muito especial, porque a gente tá aqui sempre com o senhor Doug Lira. Opa, minha joia. Guilherme Freitas. Yahoo! O senhor Vidani descrevendo o desenho. Esquecido pela UOL, mas não pelos seus corações, meus queridos. O maravilhoso Saiko está aqui com a gente. Uau! E aí, senhor! Pode ser peito sonoro pra aparecer aqui, realmente, alguém liga. Alguém liga. Solta sua terra. E aí, tá agora, sim. E é isso, gente. Quem vai desenhar vai ser bem gostoso. Tá legal? Olha só, gostei que o peixe me apresenta pra eu poder apresentar. Porque o resto eu fico falando aqui duas horas, né? Pra começar aqui, temos mais três personagens. Vou começar por um personagem que eu não vou entregar muito bem, mas vou tentar descrever que é um personagem do folclore brasileiro maravilhoso. Inclusive, esse programa é um programa que não é só brasileiro. Tem personagem do mundo inteiro aqui, mas tudo bem. É isso que eu quero. Já dei a primeira dica aqui, que o nosso primeiro personagem é brasileiro. Vou soltar o relógio o tempo na tela. Vou colocar aqui cinco minutos. Com aquele sexto minuto de lambuja que vocês sempre nunca conseguem terminar, na verdade. Então a gente acaba fazendo mais... Vou começar, ele tem dois pezinhos e ele usa all-star, viu? Vou começar a descrever ele. Ah, tá bom. All-star, é? Tem meia? Tem meia? All-star vermelho bem observado, Doug. Ele tem uma... Não sei bem se é uma meia ou se o lugar onde junta o tornozelo dele com o tênis é mais... Como se fosse uma polaina curta, mas é uma meia. Caralho. Tá bom. Tá bom. Eu não sei também. Então vocês vão entender quando vocês verem o personagem. Tem uma polaininha, que é uma meia meio grossa, saltando do tênis assim. Tá bom, cara. Ele tá de bermudinha. Me dei bem. É do folclore moderno brasileiro, né? Isso. Tá de bermudinha, o folclore brasileiro se estende a várias eras. Tá. Tá de bermudinha. Camiseta, pá. Ele tem um volume. Ele é um menino. O peixe quer desenhar o saco. Já vou dizer que ele é um menino. Eu tô desenhando uma bermuda jeans, velho. Pronto. Porque não tem ninguém com folclore no folclore brasileiro. É bermuda jeans. Ele pode trocar de roupa com tranquilidade. Peraí, ele tem uma bermudinha. Isso, a bermudinha. O que acontece com a bermudinha do Ogben perguntar? Ela está grudada no corpo dele, na cintura, como toda bermuda deveria estar. E ele tá usando uma camiseta. E nas suas mãos tem só quatro dedos, né? O dedão e mais três. Tá, é a camiseta polo? É a camiseta normal dessas de... Tem polígula. Tem camiseta polo ou é só camisa polo? Eu não sei... Tá bom, deixa eu ver. Eu não sou o cara da moda. Eu não sou o cara da moda. Peraí, ele tem perna ou não tem? Tá flutuando a... Tem perna. Ele tem a perna junto à bermuda com a neinha polaina dele, porra. E ele não precisasse escrever isso. Ele tem perna, obviamente. Entre a bermuda e o sapato. Ele tem dois canos que saem da bermuda e entram nas polainas dele. Obrigado. Caralho, meu Deus. Foi cilindro. São conhecidos como pernas esses canos aí. Ah, agora eu entendi. Aí tá, vocês podem fazer as mãos dele na posição que vocês quiserem aí. Pode fazer ele dar um joia, ele mandar um dedo do meio, pode fazer o que vocês quiserem. Ele é gordo ou ele é magro? Ele é um menino normal. Ele, mais pro magro, mas ele é... Você tá me dizendo que gordo não é normal? Aí você me pegou! A polícia da gordofobia, perdão, isso é o culpado. Se eu sou gordo, então foda-se, eu posso falar de gordo. Enfim, o rosto dele, ele é um rosto... Putz, como é que eu vou descrever? Ele tem um cabelo meio de chitãozinho chororó, meio de mullet, assim. E ele é um rosto... Vou dizer que ele é um rostinho arredondado, com as bochechinhas bem saltadas. E ele tá sempre sorridente, só que no sorriso dele você só vê os dois dentinhos da frente. Eu saltei um pouco demais a bochecha dele aqui. A cabeça dele é arredondadaça. Arredondadinha, mas como ele tem um cabelinho de chitão chororó, a cabeça dele não fica com o formato redondo, porque se ele fosse careca, ele seria uma bolinha de sinuca, mas ele não é. Ele tem um pescocinho? Entendi. Cara, o pescocinho dele quase não existe, é quase invisível, assim. A cabeça dele é quase de lugar. O personagem só tá parecendo alguém com cachumba, normal. A pessoa é normal. Não tá parecendo nada. Cachumba e quatro dedos na mão aí. Cara, como é o cabelo dele? É, chitãozinho chororó clássico. Bullet argentino, cabelinho de ayala. Aquele que o... O irmão da Sandy tinha também? O irmão da Sandy. O irmão da Sandy. O irmão da Sandy Junior. O irmão da Sandy Junior. Tá. Ele tem um narizinho meio arredondado, um narizinho meio... O orelha, ele tem? Tem orelha, mas a costeleta dele tá cobrindo a orelha, Doug. Então ele tem uma orelhinha ali por baixo da costeleta. Olha, me demorou, mas eu achei quem é. É o cabelinho escuro? É o cabelinho escuro, exatamente. Escuro. E ele tem um chapéu, ele usa um chapéu. Eu tenho certeza que não tem nada a ver. Ele usa um chapéu? Ele usa um chapéu. Usa? Usa. É um chapéu típico de cangaço, de cangaceiro. Puta, que mal. Ah, não, velho. É o moleque das casas Bahia, né? Não sei, não posso revelar isso. Não, mano, não. Calma, calma aí. Bom, eu já sei como é que faz um chapéu de cangaço, velho. Nem eu. Já escrevi ele inteiro e eu vou dar pra vocês aí. Mais 30 segundos, que tá acabando aqui. Caralho, eu tô tentando lembrar como é o rosto desse personagem, que eu não faço ideia que é. Vamos manter o sustento. Ele não é assim... Ah, que se foda. Eu vou fazer de qualquer jeito. All Star, meia polaina, canela pra fora, bermuda, camiseta, quatro dedos em cada mão. Caralho. Cabeça de jagunço, cabelo de chitão, chapéu de cangaceiro. Mano, como é o chapéu de cangaceiro, vai se foder, esquecer. Ele tem um zoinho arredondado também. Vale dizer que o zoinho dele é meio arredondado. Ele tem a sobrancelha assaltada com quem tá sempre feliz, porque ele tá sorrindo com os dois dentinhos da frente dele. Caralho, sorriso. Não, moleque, eu tô dando de lambuja aí o minuto que falta, que vocês tão... Tô correndo aqui, caralho, mas o meu não tem nada a ver. O meu tá horrível, caralho. O meu tá horrível. 10 segundos, Douglas, vamos empratar, Douglas. Empratar, empratar. Eu não sei o que que me parece, velho. Bom, nós vamos descobrir exatamente agora, porque o tempo de vocês acabou. Acabei. Soltei. Ok. Ó o barulhinho aqui, ó. Antes de mais nada, eu vou revelar aqui a grande surpresa do episódio, porque esse personagem é ele. Sim, o Casas Baito. Ó, lembrei como é o chapéu do Pagaturo, caralho. Meu chapéu de Cagaturo. Meu chapéu tem camiseta, velho. Excelente. Por que que... Você falou que tinha camiseta? Ele falou, ele falou. Tanto que ele discutiu se era camisa ou camiseta. Fiquei até confuso. Ah, pensei que você só tinha entrado nesse assunto do nada mesmo. Eu tô viajando, velho. O cara do nada começa a falar do tempo. O saco meu gravado drogado, cara. Eu vou revelar o meu primeiro, porque... Revela aí, Peixe. Pra começar, já tá muito louco. Olha aí. Joga aqui que eu quero ver. Tá aí, galera. Esse é o... O chapéu tá quase lá, mas o cabelo tá maravilhoso. Deixa eu dizer uma coisa, Peixe. O cabelo tá muito chitãozinho, chanoró. Não tá pra caralho. Por isso que eu perguntei. Eu falei, é da época clássica que ele encheu... Eu... Eu fiquei confuso. Posso mandar o meu? Manda aí, Doug. Então, Angus, você entendeu agora que você viu a imagem que eu quis dizer com a meia polaina? Não, eu entendi. Eu entendi. É um pezinho. É um tornozelo. Ó, vou jogar o meu aí. Joga aí. Vamos ver o Doug. O meu champéu de cangaceiro tá de um... Champéu. Não. Champéu. Olha o champéu. Champou. A champada. Que apagado. Que apagado. Olha isso. Parece uma camisinha, o chapéu. Eu claramente não lembrava. Eu falei, ah, é assim, mano. Cara, eu não lembrava do chapéu também. E o logo das Casas Bahia ali. Maravilhoso. E aí, Psycho? Eu quero ver o do Psycho aí. Ah, meu Deus, velho. Vamos ver o do Psycho. Vamos ver o do Psycho. Vamos ver. Tá bom. É isso, meu. É um queijinho. O que é legal é... O que é legal é a perninha. A pernoquinha ali. Por que o braço dele virou um logo, mano? Mano, é pra ficar o mais parecido, velho. Acho que ele falou assim, ó, eu faço parte das Casas Bahia, galera. Eu faço água na minha mão. O Gostegg, ele tá sem camisa. Ele tá no negócio de sexo. O Gostegg, no Hellboy. O Gostegg, no Hellboy. Cara, vai tomar no cu. Tá muito bom. Um peça em meia, o outro com meia. Ele é muito rebelde, esse personagem. Ele é safado. Eu gostei que o Psycho tinha falado. Eu fiz uma bermuda jeans. Nem dá pra ver. É o cintinho ali, velho. Ele fez com ladinho. Só dá pra usar cinto em bermuda jeans, velho. Caralho. Agora quer ver. Não, vamos ver o do Gui agora. Segura. Segura. Tá chegando. Ele sacou, né? Ele sacou. Vamos lá. Vai aí. Caralho, meu Deus, velho. Caralho, é o Kiko ganha a cena. É o Kiko. Ele ficou uma pizza na cabeça, mas tá tranquilo. É um taco, né? O cara colocou um croissant na cabeça. É um travesseiro. Não tem característica nenhuma. É um espinho apessado. Eu acho que não ia vender se fosse esse personagem. Ele é muito realista, mano. Caralho, ele tá muito assustador. O olhar dele. Ele tá drogado, né? Ele encontrou a heroína do pai dele. Já passou, já passou isso aí. O Gui é muito preconceituoso, você viu? Ele fez o baiano carregando um saco de cimento na cabeça. É uma cabeça um pouco oval. E tem grandes entradas na cabeça, no cabelo dele. Sabe a entrada arredondada? O cara tá quase... Ele tá ficando careca da testa pra trás, tá ligado? Mas é um oval em pé ou deitado? Em pé! Melhor perguntar. Pera, qual é o ovo em pé? Pera aí, agora eu tô confuso com essa pergunta. Ele é um cabeça. O lado maior é o vertical. O horizontal é mais apertadinho e o vertical é mais altinho. Então ele tem um cabelo... Sabe aquele cara que tá com vergonha de ser careca? Mas não é o Nando Moura, mas é outro cara que tá com vergonha de ser careca. Então ele tem aquela entrada que é a testa inteira. Ele vai indo dos lados e por cima, vai acabando o cabelo. Então é aquela entradona. Mas ele tem um cabelinho comprido. Não comprido. Ele tem aquele cabelinho de cuia, sabe? Que vai até ali, ó. A altura da bochecha. Caralho. Cabelo de cuia. Mano, eu tô muito confuso com essa descrição. Calvo com cabelo de cuia é muito difícil. Calvo. Ele não é tão calvo. Calvo, falei que é entrada. Ah, tem umas entradas. Ah, eu acho que eu vou fazer uma franjinha, tá bom. Tá, ele não tem franja, tá? O cabelo deve penteado pros lados. Então fica aquela franjinha caindo pra orelha, caindo pro ladinho. Ah, saquei, saquei. Lambido pros lados. Eu não faço ideia. Choco mongo. Acho que agora foi. Ele tem algumas marcas de expressão de idade. Uma boquinha amarrada de quem parece que comeu caju. Mas um labiozinho não muito grande. E a boquinha fechada, assim. Uma boca meio larga. Né? Uma boca larga. Uma boca larga. Ele não tem lábios grossos. Não, não é grosso. Mas ele tem a boquinha apertadinha de quem tá fazendo, sabe? Ah, sei. Ele sorriu ou não? Ah, ele tem um sorrisinho de canto de boca, sabe? Aquele sorrisinho meio... Ele sorriu ou ele é triste? Ele sorriu, mas agora ele não tá sorrindo. E o olhinho dele? O olhinho dele, ele tem um olho arredondado. Não 100% uma bola assim, mas é um pouquinho mais arredondado. Um pouquinho mais esbugalhadinho. Tem uma olheira grande, uma olheira bem pesada. E umas marcas de expressão... Então sou eu. Tem um nariz fino entre os olhos. Mas esse olho dele, é um olho esbugalhado ou um olho pequeno? É um olho... Não é nem muito grande, nem muito pequeno, Douglas. Mas ele é bem esbugalhado. Você diria que é junto ou separado? É mais separado do que junto. Eita. Então acertei. Mas também não é aquele olho do Benedict Cumberbatch que parece um tubarão martelo, que é um olho pra cada lado da cabeça. Ele é muito esquisito, cara. É, não é tanto assim, não. Ele tem um olho... E ele tem orelha grande? Não tem orelha grande, ele tem orelha normal e ele tem a sobrancelha bem reta. Sabe aquela sobrancelha reta? Puta merda. Eu não tô... Eu tô imaginando o peixe, na verdade. Eu não tô nem... E o nariz dele é bem pontudo. Então fica com o nariz pontudo. Ele não é um nariz grande, mas é pontudo, sabe? Tá bom. Um pouquinho grande, vai. Um pouquinho grande, vai. Vamos dizer que o Castanhari com uns 4 anos de idade é o nariz dele. Beleza. Peraí. Beleza. Agora vamos pro corpo do cara, que é um cara magro, bem magro. Peraí, ele é queixudo, Victor, ou não? O queixo dele, Doug, não é muito grande, não. Não, ele tem pouco queixo. Pouco queixo. Você diria que a boca dele é mais próxima do nariz ou mais pra baixo? É entre o nariz e o queixo, meio que no meio do caminho. Normalmente, é. É ali mesmo. Desculpa. É meio no meio, hein? Desculpa. Realmente, não. E a orelha dele é pichinho de linha. A orelha dele tem nada de especial, Doug. A orelha é normal. Onde é a boca? Entre o nariz e o queixo. Olha, eu vou te falar. Errado ou não tô? Eu vou te falar, Victor, que tem muito desejo que não sabe disso daí. Olha, é verdade. Eita. Enfim, quando você quer ver o corpo rápido, tem um cara magro. Tá bom. De camisa de abotoar, essas camisas, assim. Ah, ele tem pescoço grande? Cara, eu fiz o Bolsonaro. É um pescoço bem demarcado, é um pescoço grande. É grande, mas é... Caralho, beleza. Não é grande também, que seja tipo, nossa, que bizarro. Isso é um pescoço de magro. Eu tô ligado, é. Magro tem bastante pescoço. Ele tem uma camiseta de botão. De botão. Com as camisas de abotoar. Que botão tá lá embaixo. Camisa social, assim, Dom. E ele tá sempre com a bolinha dele arrumadinha. Camisa social, pá. E a calça dele, normal, uma calça de boca de sino. E um sapato. Ih, acertou a calça de boca de sino. Aquela calça que a boca, onde junta com o sapato, ali, a barra da calça, ela é mais larguinha. Então, ela meio que entra e vai por cima do sapato. Isso, fica por cima do sapato Ela funila pra fora A camiseta é camisa longa? Camisa de manga longa E ele tem tipo vários A camisa dele tem um padrão Ah, é manga longa É, mas tem um desenho É bem estampada, bem alegre a camisa dele E a calça também E uma camisa toda de losango Sei lá Só pra ter uma ideia, qual o contexto desse personagem mesmo? É um personagem É só um personagem relatório, não tem contexto Não é de nada O contexto do teu personagem O Douglas que pegou, acho Eu peguei, mas assim Eu não vou voltar pra arrumar ele Ele vai Eu já sei, eu podia pagar aqui Mas não vou pagar Peraí, as estampas são o que? São umas flores, é isso? Pode ser o que você quiser, uma estampa bizarra Ah, entendi Brega, a camisa brega é a calça brega Faz a estampa que vocês quiserem A calça xadrez com uma estampa listada Com estampa cheia de gatinho Cheia de pintinho Foda-se Vocês se viram e façam o que vocês quiserem Vou só aumentar um pouquinho aqui o cabelo dele Vocês estão no último minuto Eu ainda estou muito confuso com o cabelo Eu não sei o que fazer O cabelo tem qualquer coisa, cara Como é que é o sapato dele? Sapato normal, socialzinho Ele tem pé grande? Ah, não é nada destacável É um pé normal Um pé normal, beleza Esqueci de fazer o braço dele Eu estou sentindo que tem alguma característica faltando Olha, gente, faltando 35 segundos Eu vou dizer que vocês podem fazer ele perto de um táxi, por exemplo Ah, meu Deus Ah, mano De uma pastelaria Vocês que sabem aí Agora sim Ah, agora beleza Eu vou fazer o meu táxi aqui Seu filho da puta Ah, cara Vou fazer o meu táxi aqui Mano, esqueci de fazer o braço Eu fiz um traço e uma bolinha, velho 5 segundos Meu Deus do céu Acabou foda Ah, eu fiz um carro lá atrás Ah, eu fiz um carro sem roda Acabou Gente, é bom que vocês falaram em carro É bom que vocês falaram em carro Pera a nada Porque o personagem é o Agostinho Carrara Ah, que beleza Vocês quase entregaram aí Olha a dica do táxi Agostinho Que eu usei algumas fotos com referência Olha aí, ó Muito bom Muito bom Nossa, nossa Olha a roupa, que louca Quem vai primeiro agora? Posso ir primeiro? Não Vem, vem Tá chegando Ó, eu falei que eu de alguma forma canalizei o senhor Bolsonaro Então Tudo é mesmo Mas se for ver, parece Olha aí Meu Deus, velho É o Bolsonaro Caralho, que maravilha é isso, cara Caralho, sério Pelo amor de Deus Faça sua camisa dessa porra Com a grande família Com todo o filho dele Bolsonaroinho Carrara Cara, Bolsonaro Agostinho Olha isso Olha aí Faz a grande família Faz o filho Caralho, velho Muito bom, velho Eu gostei do táxi, mano Você viu a tensão pro detalhe do táxi? Sim, sim Ele tá fulgando Quem vai agora? Muito bom, mano Eu tô com medo de ir, velho Eu também Vai Vai que o meu vai chegar O meu vai chegar O meu vai chegar pra arrasar, velho Manda o seu saico Tá bom Tá bom Tá bom Qual foi a descrição do cabelo mesmo? Era meio de cuia Só que só pro lado Porque tinha entrada ao mesmo tempo O que eu entendi Foi Eu levei um pouco A série de mais Eu não sabia o que era pra fazer Eu fiz o cabelo de cuia Com a entrada Foi o que eu fiz Ele fez o top psycho, mano Meu Deus do céu Que pariu, velho Que bom demais O legal É que ele virou um charada também Olha lá Tem um monte de interrogação na roupa dele Maravilhoso Sim, é os detalhes É só o detalhe aí, mano Cara, eu também não tava entendendo esse cabelo Que era um cabelo de... Peraí, peraí, peraí Vamos dar uma olhada aqui Beleza Parece um boneco do Toy Story Mano, que o Buzz cai na casa do moleque Ele tem essas bonecas Que pariu, maravilhoso Estragado, né? É, maravilhoso Muito bom Maravilha Que obra-prima, velho Nossa, só que eu Não, agora... Então, acho que agora Agora é a minha vez, né? É, vai aí, Peixe Oh, meu Vou dizer que até que ficou... Ficou meio parecido Dá uma olhada aí, ó Nossa Por que você tá parecendo o Lulo um pouco? Suas orelhas Ele tá muito velho hoje Apodrecido já Ele tá muito velho, cara Aí você falou que ele tinha umas puta olheira e... Peixe, ele venceu O seu ficou muito tempo fora da geladeira Ele tá muito velho, cara Ele tá todo duro, ó Ele é uma posição muito de boneco, tá ligado? Muito bom É o outro que pariu, cara Eu vou falar o seguinte Todos vocês erraram a cabeça dele Porque eu acertei Mas num nível Cheio Quero ver Nossa! Perfeito, cara! Caralho, dá um dinheiro mesmo Parece uma faca, mas é a chave da mão dele É a chavezinha É a chave do carro Os detalhes Mano, o cinto ficou muito bom Foi bem, foi bem Cara, o corpo do corpo Realmente, se eu olhasse de longe Seria o único Que eu tô dizendo Caralho, é Augustinho, Maybezau Mas é Augustinho É o que eu falei Na hora que você falou da camisa Aí eu saquei Aí eu falei Ah, eu podia voltar e mexer na cabeça dele Mas vou deixar Tá ótimo, Doco Tá maravilhoso Você tá gostando, Saiko? Tá feliz? Tô triste, mano Calma que já acaba A vez que o Gui manda um desenho Eu fico mais triste Foda, a gente tem que aguentar Esse filho da puta direto É, mano É isso Que não tem jeito Mas o lance, Saiko Aqui, pra sua sorte Não é uma competição Então fica tranquilo Fica feliz Não é? Não é? Não é? Como assim? Vamos então pro último personagem Fecha o último personagem aqui Vai O personagem do meu coração O personagem Que eu vou começar de baixo pra cima também Porque esse personagem é um bicho, hein? Eita Lá vem Comecei aqui, relógio na tela Tipo, na tela Eu tô fadido Eu sou péssimo com bicho, mano Não é um bicho, bicho Mas é uma criatura É uma bicha Fantástico Uma criatura fantástica O folclore brasileiro Não é brasileiro Mas é um folclore internacional Ou quem diria Até além disso Mas vamos devagar Vamos começar com um pezão Ele tem aquele pezão de bicho peludo Sabe aquele pé peludo? Sim Mas é grande É grande com o pé e o dedo na frente só Mas é aquele pé peludo Que você vê do dedo Você só vê a pontinha Tipo uma patinha, sabe? Mas você só vê a pontinha Ele tem uma unhinha Mas não é uma garra Mas ele tem Três dedos? Ele tem três unhas Arredondadas na frente Mais dois dedos São três dedos, né? Você vai ser a terceira Caramba Três unhas e três dedos Tem um dedo com duas unhas Não Pode ser assim É um pé peludo Se olha ali de frente Ele tem três unhas redondinhas Então ele tem três dedos Só que os dedos estão juntinhos ali E como tem muito pelo Parece que é uma coisa só o pé dele Então é Uma grande lancha peluda o pé dele Entendi Com três unhinhas na frente Mas a unha Engraçado que ela não fica Tipo a nossa unha Que fica em cima do pé, sabe? Ela fica como se fosse Na frente do pé Porque o pé dele é bem grande E meio arredondado Parece o formato de um pão Pé de pão Pé de pão Olha O meu ficou bonito Gostei Ele tem pernas grossas E peludas E as pernas são tão grossas E tão peludas Que você não vê o joelho dele Eu sei que é uma pergunta Bem estúpida, Vitor Mas eu vou ter que fazer Mas é pra isso Esse problema Ele tem duas pernas, né? Duas só Desculpa, Drogue Eu errei Eu falhei Ele é um bípede também As pernas dele são peludas também? Bem peludas Muito peludas E como eu falei Elas são grossas e peludas Então não dá pra ver o joelho dele É como se fosse Duas coisas reta, peluda Que junta com Um tronco bem gordinho Um tronco bem ancho E peludo também Peludo e peludo Pera aí Tá pelado Tá pelado Tá pelado Ele, ele é Pera aí Ele é gordo? Gordinho Bem gordinho Gordinho Não é aquele negócio Puta Azagal pós-bariátrico Beleza, boa Vitor, mas a gente já desenhou O melocotão Não é o melocotão Não, é o melocotão Olha a bela dica O melocotão Ele tinha um cabelo mais curto Esse bicho Ele tem uns pelos mais longos Um pouco mais longo Mas ele é peludo Ele é um cabelo bonito Sabe aquele cabelo bonito? Sim Cabelo bonito Nossa Ele tem braços peludos E a mão dele É meio que o esquema do pé Ele tem quatro dedos na mão também O dedão Mais três Meu Deus, eu não fiz Mas são dedos tão peludos Que eles se misturam Ali que você não consegue ver A diferença dos dedos Mas Eu tô todo Legal, sai Que eu chego a assustar Mano Eu não tô Tô conseguindo trocar a cor do branch É esse o nível Que eu tô aqui no computador Eu tava assim Lá vivo No braço O braço dele é comprido Cara, imagina Um humanoide Gordinho As proporções são parecidas com um humanoide Mas ele é um bicho Bem peludo Então o braço dele não é compridão Não é muito curto E ele tem três dedos também Três dedos em cima e o dedão Isso, quatro dedos Bem peludo Tá faltando dedo Com o mesmo esqueminha da unha lá A unha não No dedo da mão Não aparece a unha Na mão é uma mãozinha Não aparece a unha não Não tem unha? Não, não sei se tem Mas não aparece Pra mim não falou que tem Eu não tenho Aí eu vou tentar descrever A cabeça dele Ele tem Imagina que é assim Até o nariz Segue a mesma estrutura do corpo Então como se ele fosse um bicho barbudo Mas não é barbudo Peludo ainda Sabe? E ele tem uma cabeça Que imagina que Eu vou descrever só até o nariz Ele como se fosse um rosto Meio humanoide Só que a boquinha dele Ela junta no nariz Então a boca dele é um focinho Na verdade Entendeu? Então a parte de baixo da boca Ela parece um queixinho Peludo Que tem só os caninos Caninos? Peraí A cabeça dele Ele só tem os dentes Peraí Ele tem um focinho? Tem um focinho Mas ele só tem os caninos de baixo Tá Os dois dentes dele E a cabeça dele é o quê? É pra mim é um unço mesmo A cabeça dele Não dá muito pra descrever Porque a parte de cima Da cabeça dele É o seguinte Ele tem as orelhas Como se fossem orelhas de humano Só que elas ficam na parte de cima da cabeça E não no lado Então ele tem as orelhas pra cima Ele tem um belo topete Aí sim parece o Bolsonaro Peraí Ele tem a orelha pra cima? Porém ele é pra cima Que nem de humano Mas ela fica pra cima da cabeça Ele tem a cabeça meio estreita E ele tem um topetinho Caído pro lado Parecendo do Bolsonaro mesmo Parecendo um topetinho simpático E ele tem uma estrutura Que vai dos olhos dele Até o nariz Até o focinho Que parece um croissant Como é que é? A cabeça dele O focinho dele Parece um croissant Douglas Sabe as marcações do croissant? Aquelas camadinhas assim Aquelas linhas do croissant Um frio de pão Isso E tem duas narinas Na frente do focinho Ele só tem um canino? Tem um canino de cada lado Dois caninos Só de baixo Só embaixo O meu tá de ladinho Só vai aparecer E ele tem dois olhinhos Bem juntinhos Doug Em cima da cabeça Redondinhos e pretos Em cima da cabeça? É na cabeça É na estrutura Ele tem uma barbinha Como é que é mesmo? Ele tem uma barbinha Ele é peludo Ele é peludo A estrutura do nariz dele E dos olhos Que tá em volta ali Não tem pelo nenhum É como se fosse pelo O olho dele Mano Eu entendi totalmente Na sua descrição O olho dele Vamos devagar Vamos descrever a cabeça De cima pra baixo A cabeça dele tem um topetinho Pro lado Cabelinho Loirinho Vou dar de maneira Pra vocês A orelhinha dele Saindo pro lado Do topete Assim Mas é como se fosse Uma orelha de humano Normal Só que ela tá bem Em cima da cabeça Perfeito Aqui tem duas sobrancelhas E embaixo das sobrancelhas Dois olhinhos pretinhos De jabuticaba Tá E a boquinha dele A boquinha dele A parte de cima da estrutura É pele Que é onde ficam os olhos também Não é pelo Só essa parte não é pelo Do corpo dele É Com os olhos e o nariz E parece um croissant Tem várias linhas Como se fossem linhas de expressão Mas na verdade É como se fossem a linha De um croissant Assando no forno Então É um croissant E a boca dele tem o que? A boca dele como é que é mesmo? É uma boquinha Que tem dois dentes caninos só Mas é uma boquinha E de baixo A boquinha de baixo A parte de baixo da boca É peluda E a parte de cima É pele O focinho Último minuto Tô dando pra vocês de bandeja Bicho peludo Gordinho Quatro Quatro dedos na mão Três dedos no pé Com três e uma redonda Topete e loiro Sobrancelinha E uma estrutura Que contempla Testa, bochecha Parte de cima do focinho E os olhos Não tem pelo O resto todo peludo E a orelha dele também Não é muito peluda não É meio uma Listo de pelo E não Tá nervoso, Saico? Tá mais calmo? Tô muito nervoso O meu Acho que ficou bom O meu ficou bom Você achou Descobriu quem é, Peixe? Eu descobri ali no meio Falei Hum, eu acho que é esse carinha aqui Esse é difícil de escrever, cara Foi muito pior Que eu pensei Não, bem difícil Mas descrever é foda O rosto dele é complicado É foda Você, querido O telespectador já sabe Que estamos falando dele Alphio é teimoso Ah, olha aí O meu ficou igual Olha lá Peraí, tá chegando Caralho, filho Ainda tem o O cara atrás, velho Sensacional O cabelo Maravilhoso Eu fiz o agente do FBI Eu não lembro Eu lembro que Que o episódio final Ele se fode, né? É o que? É o que? É o que? É, pega ele É o final triste da porra Cara, eu gostei que o Pumba do Peixe Tá fantasiado de Alf, cara Pode crer, né? É o olhinho Vai, manda aí, Saico Manda aí, Saico Vai, vamos ver o Saico Quando eu tava desenhando a perna Eu não sabia que perna Que eu tinha desenhado Eu apaguei tudo Tu tava descrevendo a cabeça Que eu tava desenhando a perna Daí assim Eu só fui da lembrança Do que tu falou E não tem nada a ver Eu gostei que o Vitor falou Ele falou isso Ele falou isso Eu não tava Eu não tava Com o olho na puta Ele tem o olho de cavalo, tá ligado? A barriga dele é aberta Uma posezinha Maravilhosa Deixar o Gui por último Beleza Vou mandar o meu aí Manda aí, Dô Olha O Vitor vai adorar esse nariz Eu tenho certeza As orelhas A sua orelha humana O Doug, tava com a pior Você acertou muito bem a orelha A posição da orelha É, cara, tá acertado Eu coloquei Eu coloquei super de zoeira Aí quando você mandou uma foto Falei, caralho, é isso mesmo? Ele acertou Realmente é isso A orelha em cima da cabeça Caralho, olha a cara A orelha humana na cabeça, velho Olha O pezinho dele ficou maravilhoso Olha a cara, Dô Parece um É realmente um nariz de croissant Olha lá É muito É uma minhoquinha Cara, eu gostei, Dô Achei bem Escrito Um cocôzinho Saindo Eu usaria uma camisa Com esse desenho Escrito Alf Né? Vai, Gui Deixa a gente chorar, Gui Manda logo Vai, vai Nossa Nossa Caralho Olha isso Esqueci a narina Caralho Parece o Alf Parece o Alf Da DC É, tá ligado? Ele ficou bombado O cara faz um desenho Que podia ser o reboot De todas as outras É, é um reboot, tá ligado? É o reload É o jogo de tiro do Alf Ficou muito bom Eu gosto Engraçado É um pedaço, né?